Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora então falar um pouquinho de oi que eu sei que vocês ficam aflitos, então o assunto agora vai ser oi. Não tem muitas notícias, mas o que tem eu trouxe para vocês, então já deixa o like, já se inscreve e compartilha, tá bom? Claro, me siga lá no Instagram, Amor ao dinheiro oficial, soltei lá uma caixinha de perguntas, pergunte o que vocês quiserem lá, que eu estarei respondendo aí talvez ainda hoje ou amanhã de manhã, tá? Tá, cupom PITER20 na tela, olha lá, PITER20, 20% de desconto, os cursos na descrição e claro, vamos dar os recados aqui para vocês, tá? Votação diária para o fechamento segue forte, hoje foi Pose 3, ontem foi BBAS3, Banco do Brasil e aí amanhã Centauro já na dianteira, não esqueça de entrar e votar, tá? Os cursos você acha aqui no site também, amorodinheiro.com.br com 20% de desconto até o final da sexta-feira. Lembrando, olha lá a cara nova aqui do vídeo, né? Com esse layout bonitinho aqui embaixo, quem que fez? É claro que foi o mago das artes aqui, o Rafa, não tem como não dar crédito para ele, é muito bom, o cara é fera, se você tem algum tipo de arte para fazer para qualquer coisa, o link dele está aqui na descrição também, sempre está e aqui está o Instagram dele, tá? O Instagram dele está na descrição justamente, beleza? E de tal, sugere que Oi possa participar do leilão de 700 MHz, mas a Anatel diz que não. A Minuta deixa em aberto que empresas em processo de transferência de controle acionário, que é o caso da Oi Móvel, que assinou o contrato de venda com Claro, Vivo e Tim, não estaria impedida de comprar os lotes regionais da faixa de 700 MHz, tá? Mas a Anatel confirma que há restrições, olha lá, então é o que eles falaram, a Minuta fala uma coisa, a Anatel fala outra. O anexo 13 da Minuta estabelece que há uma mesma proponente, suas controladas, controladoras ou coligadas em uma mesma área geográfica, somente serão autorizadas as subfaixas de radiofrequências nas faixas dispostas nesse digital até os seguintes limites máximos. E aí, a gente tem um monte aqui de texto, tá? Que daí vai entrar num monte de burocracia, não vale a pena a gente focar aqui nesse texto inteiro, senão a gente vai perder tempo pra ir lá pro gráfico, tá bom? Mas, aqui vale a pena dar uma lida, esse daqui não é pago, tá galera? Telesíntese, vou deixar o link aqui na descrição das matérias que estou mostrando, tá bom? Então, logo logo, obviamente, vão soltar aí alguma informação, a própria Anatel confirmando que há restrições, em breve teremos algo um pouquinho mais palpável, por enquanto, apenas ali questionamentos, tá? Mas também, nem sei até onde é interessante a Oi participar disso daqui também, ela está totalmente focada nos braços dela, client-co e infra-co, tá bom? Então, por enquanto, eu não vejo muita necessidade dela participar disso. E claro, a título de curiosidade, a Oi, que ainda está em transição com a Oi móvel, continua agressiva. Olha lá, a Oi oferta plano pré-mensal de 15GB de internet por R$30,00, né? Totalmente a título de curiosidade, mas agressiva ainda na Oi móvel, tá? Então, de olho na Oi BR-13, esse vídeo aqui não tende a ficar muito longo, não quero me prolongar, mas vocês viram o que aconteceu com o mercado hoje? O mercado, e a Oi refletiu bastante isso, estava numa escadinha de queda bem tranquila, que faz sentido até lá atrás, numa linha de tendência de baixa entre dias, tá bom? É claro, nós temos linhas de tendência de baixa e linhas de tendência de alta entre tempos gráficos, tá bom? E aí é normal você aqui nos 15 minutos enxergar algumas linhas de tendência entre os dias aqui tranquilamente, ó. Tinha até outra ali que vem do dia 1 de março, não é incomum isso daqui, tá? Mas linhas de tendência entre dias, poucos dias no caso, estão ali para ser rompidas na tendência maior, tá? E o que aconteceu hoje? Rompeu, obviamente, a tendência maior ainda é queda, ainda temos fundos e topos descendentes, mas o mercado, você viu em Bovespa, deu uma reagida muito forte aí hoje, tá? Por quê? Por causa do anúncio da PEC, lá não vou entrar em detalhes, já comentei isso ali na abertura do fechamento diário, se você não viu, assista, tá bom? Mas deu uma bela de uma corrigida para cima e a Oi fez o mesmo, pode ver que as proporções são diferentes, mas o movimento é o mesmo, batendo ali na máxima do próprio dia, tanto a Oi quanto o nosso mini índice que representa o Ibovespa e as duas fecham um pouquinho abaixo da sua máxima, no caso aqui mil pontos, né, para o nosso mini índice e o IBR3 alguns centavos abaixo aqui no 176, tá bom? Então, o que aconteceu com o ativo? Qual que é a leitura aqui agora para o IBR3, tá? A leitura é muito simples, nós temos uma região aqui do 179 até 175 que a gente já vem comentando, tá bom? E nós temos ali 1,80 que antes era suporte, agora está atuando como uma resistência muito forte, e não podemos esquecer que nós temos aqui essa LTB que vai palpar, vai ser um guia para a Oi BR3, para quando ela romper essa tendência de baixa, que deve acontecer nos próximos meses, principalmente com o valor da proposta pela Enfracô sendo solta aí no mercado, e também o próprio leilão da Bendita, hein, de olho no leilão da Enfracô. Mas Peter, o que está acontecendo? A Oi já aprovou a GC, já está tudo certo, o imóvel já foi vendido, está na transição, por que está caindo? Simples? É igual via varejo, que também teve o balanço muito bom e caiu, é igual qualquer ativo nesses últimos dias, é fuga de capital, galera, tem que entender uma coisa. Uma coisa é um ativo se movendo pelo seu case, pela sua estrutura, etc. Outra coisa é a macroeconomia e a fuga de capital por falta de confiança no país, e hoje em dia, hoje, nos últimos dias especialmente, todos os ativos têm se movido de forma parecida. É claro, cada um vai ter lá sua peculiaridade, vai ter ali seu case que mexe um pouquinho, interfere e tal, mas a fuga de capital é geral, tá bom? E a Oi está fazendo parte disso, já não tem mais nenhuma notícia que interfira na Oi, a não ser a fuga de capital e está caindo. Pode ver que os aluguéis não têm mudado muito, pouquíssima coisa, a gente já vem acompanhando todo dia no vídeo de Bom Dia, a gente traz as notícias e traz aluguéis e análises, e o ativo continua caindo com fuga de capital. Tem que entender isso, tá? Oferta e demanda é o básico, a oferta e demanda acontecendo naturalmente. Falta de confiança no país, o ativo vem caindo, tá? E aí, bastante gente falando do tal do gap de 1,20, tá? Não sei de onde vocês tiram essas coisas, mas vamos jogar aqui no diário. E parece que ficou um gap de 1,20, tá? Galera, olha lá para trás, onde é que está? Acho que é isso aqui que vocês estão falando, né? O tal do gap de 1,20, aí parece que tem gente que fala sobre isso. Deixa eu marcar uma linha aqui para ficar mais fácil. Vocês falam tanto nisso que tem gente ali com ordens de compra no gap de 1,20. Olha lá, ó. Ordens de compras penduradas. Aqui deve ter gente que ouviu alguém falando isso daí e agora está esperando o ativo chegar lá. Galera, acho muito difícil o ativo chegar no tal desse gap de 1,20 que vocês tanto falam. Já falei para vocês, eu bato muito nessa tecla. Não é sempre que um ativo fecha gap, tá? Não é sempre. Bastante gente transfere isso para vocês como se fosse uma verdade, mas não é, tá bom? Não é todo ativo, não é toda hora que um ativo fecha gap, tá bom? Não é. Às vezes acontece por quê? Por causa da realização do mercado, etc e tal. Mas a olho aqui está difícil imaginar um fechamento de gap, tá? Seria uma baita de uma queda. Se a gente pegar o valor dela hoje aqui e puxar para 1,20, nós temos 31,30% de queda para esse ativo. Eu acho difícil, ainda mais com o leilão da Enfraco vindo aí, tá bom? Fora essa barreira aqui do diário que nós temos entre 1,60 e o 5,1 aqui, que vai até um pouquinho mais para baixo ali na região do 1,42. A gente tem uma barreira forte ali para não deixar passar, que apesar de não estar aparecendo aqui no book as compras, é uma barreira forte graficamente falando, tá? Se a gente colocar no semanal, talvez fique mais fácil de vocês entenderem. Olha lá como no semanal ele fica dando pancada nessa região e não consegue passar. Chega no final de outubro, ele dá uma chacoalhada, mas ele logo volta. Então essa região é muito relevante no ativo, inclusive lá atrás, tá bom? Não ache que é só aqui na frente, ó. Lá em 2019 também, talvez ali atrás também faça um pouco de sentido, mas é mais 2019 e 2020, tá bom? Então de olho nisso, esquece esse tal de gap de 1,20. É isso daí, galera, é loucura, tá? É muito difícil pensar que chega lá. O mercado é... Ah, Peter, você está falando que não vai chegar de jeito nenhum? Não estou falando isso, tá bom? Não estou falando. O mercado é louco. Se de repente aí o Brasil faz mais alguma presepada e estraga mais o risco fiscal aí, né? Piora o risco fiscal, aí vai ficar complicado. Aí a gente pode ter mais fuga de capital que da UiBR3 e da UiBR4 também, é claro, de qualquer ativo da B3. E aí talvez ali, nós estamos num 7,5 agora, nós enxergássemos ali uma UiBR3 batendo o I20. Mas eu acho muito difícil mesmo, tá? Muito difícil mesmo. Então, se você acha que vai chegar no I20, coloca sua ordem de compra lá, né? Você é livre para fazer o que você quiser. Mas eu acho meio insano pensar nesse ativo batendo o I20. Porém, lembre-se, né? A gente estava lá no R$2,54. Quem diria que ia cair quase R$1 já, né? Então, como eu falei, o mercado faz o que ele quer, tá bom? Mas nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles negativos. Lembra a matemática dos candles? Tem uma regrinha que não é uma regra. Não dá para colocar isso como garantia. Mas geralmente, após alguns candles negativos, o mercado tende a fazer algum candle positivo. Então, isso aqui no semanal, hein? Então, de olho no semanal. Que de repente a gente tem mais uma semaninha ali batendo no próprio R$1,60. E depois o ativo dá uma decolada ali para o R$1,90. R$2 de novo, tá bom? Então, acabou que ficou meio longo esse vídeo. Mas tá com o dedo no like aí. Se inscreve, compartilha. Deu para falar o que eu queria. E claro, não esquece o curso com cupom de 20%, hein? Acaba na sexta-feira. Depois sabe, sei lá, quando é que eu vou dar outro cupom desse tamanho. Esse aqui deve ser o último tão grande assim, tá? E claro, dá like, se inscreve, compartilha. Me segue lá no Instagram. Não deixa de fazer uma perguntinha lá nos stories. Eu soltei uma caixa de perguntas. E não esquece a votação diária lá no site amorodinheiro.com.br. Beleza? Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo.